Oi minha gente, bora jantar comigo? Hoje eu quero comer um pirãozinho escaldado com carne, mas pra isso tem que colocar a farinha na farinheira. Gente, esse dia a gente tá reclamando muita fritura e eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não como bem quando é fritura, eu gosto quando é carne cozida, eu amo carne cozida, gente. E aí hoje eu fui no mercado, hoje a tarde, comprei uma carnezinha, tô cozinhando ela, ó, vou colocar aqui primeiro a farinha. Olha só, agora eu vou pegar a carne, né, tá aqui na panela, frependo ainda. E olha aqui, minha gente, como ficou, ó. Agora eu vou só misturar aqui, né, pra ficar aquele pirãozinho bem molinho. Tava com a saudade com o pirãozinho escaldado, ó. E aí, minha gente, você gosta de carne cozida ou carne frita? Eu prefiro cozida. Olha só. Então, boa noite pra vocês, né, e vamos jantar.